Boa noite, pessoal. Hoje é segunda, dia 10 de setembro. Saiu há pouco, depois de enorme expectativa e mesmo tensão, a última pesquisa do Datafolha. A primeira em que não consta o Lula como candidato após as decisões arbitrárias do TSE e que capta, porque foi realizada nessa própria segunda-feira, dia 10, as reações ao atentado contra o Jair Bolsonaro. Dá para identificar três grandes tendências nessa pesquisa. Primeira, e uma tendência geral, antes, a eleição permanece bastante indefinida, incerta, instável. Faltam agora menos de 30 dias e há um enorme leque de possibilidades e, por isso mesmo, há uma imensa importância em adotar posições e decisões corretas. As tendências mais particulares são três. Primeira, Bolsonaro não lacrou. Ao contrário do que diziam seus filhos logo depois do estranho atentado, essa facada ganhou a eleição. E, ao contrário do que reagiram, muito mais importante do que os filhos de Bolsonaro, os mercados financeiros também parecendo cada vez mais alinhados a Bolsonaro. A Bolsa de São Paulo viveu uma forte alta logo depois do atentado, quando parecia que a possível comoção iria levar o candidato a disparar nas pesquisas. Mas o Datafolha demonstra que isso não foi verdade. O Bolsonaro cresceu dentro da margem de erro. Cresceu dois pontos percentuais de 22% das preferências há 20 dias para 24% hoje. Pior, para ele, a rejeição passou de 39% para 43%. Talvez pela repercussão dos seus gestos, simulando o uso de arma de fogo logo no início da convalescença, isso deve ter alertado uma parte importante da opinião pública. A ideia de que seria um passeio, de que ele venceria a eleição com facilidade no primeiro turno, no momento não está confirmada. Ela segue como uma ameaça, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas a grande comoção que alguns esperavam não ocorreu. 22% para 24% é uma elevação muito pequena diante do que esperavam seus filhos e a aristocracia financeira. Segundo dado, Marina está fortemente debilitada, algo que talvez não se esperasse. Mas Geraldo Alckmin, nem tanto. Marina cai de 11%, aliás, de 16% para 11%. Talvez porque, após o atentado contra Bolsonaro, a eleição tenha se tornado mais polarizada, ao contrário do que previam os meios de comunicação tradicionais. Sobrou menos espaço para uma candidata que parece muito indefinida, parece não dizer a que veio nessa eleição, mais do que nas duas eleições anteriores. Porém, o Geraldo Alckmin, sobre o qual havia a expectativa que desidratasse, que perdesse um grande número de votos para o Bolsonaro, estacionou e subiu até um pouquinho. Passou de 10 pontos no datafolha anterior, em 20 de agosto, para 11 pontos agora. Isso vai animar o Geraldo Alckmin a retomar a campanha contra o Bolsonaro, uma campanha cruenta, uma campanha em que, muito provavelmente, apenas um dos dois irá ao segundo turno. Essa posição ofensiva do Alckmin tinha sido interrompida logo depois do atentado contra o Bolsonaro, mas agora parece claro que há margem para ser retomada, essa denúncia do caráter violento, brutal do Bolsonaro. Isso pode fazer com que os dois candidatos, um de direita e outro de extrema direita, percam tempo engalfinhando a si mesmos nos próximos dias. Vamos observar. E um terceiro ponto da pesquisa, talvez o mais importante, principalmente para quem, como nós, deseja superar o golpe, a situação de Ciro Gomes e de Fernando Haddad. Os dois subiram de maneira expressiva, porém, ainda insuficiente. Vamos aos números. O Ciro passa de 5 pontos, 5% em 20 de agosto, na pesquisa com o Lula, para 10% nessa mesma data, na pesquisa sem o Lula, e para 13% hoje, ou seja, sem o Lula ele passa de 10% para 13%, mostra uma grande resiliência, ele que não tem Lula e ele que não tem horário eleitoral, isso se baseia essencialmente na sua coragem e no seu bom desempenho nos debates. Ciro pode ainda avançar nessa eleição. E o Haddad, que evidentemente não aparecia na pesquisa com o Lula, 20 dias atrás, mas sem Lula ele tinha 4 pontos percentuais, ele tem agora 9, ganha 5 pontos. Menos que o Ciro em termos absolutos, mas mais em termos relativos. Ele mais do que dobra as suas intenções de voto. Por que que tanto o Ciro quanto o Haddad ainda não exploraram o seu potencial? Basta a gente comparar os dados da última pesquisa com o Lula, de 20 dias atrás, com a nova pesquisa. Na pesquisa anterior, a soma dos candidatos contra o golpe, dos candidatos que poderiam ser chamados de esquerda, Lula e Ciro, dava 44 pontos percentuais. Agora, sem Lula, a soma dá 22 pontos percentuais. Metade do sentimento, dos votos resultantes do sentimento antigolpe, do sentimento de esquerda, está momentaneamente perdida. Talvez tenha ido para outros candidatos, diante da desinformação momentânea dos eleitores, por conta dessa transição da suposta candidatura do Lula, que não se confirmou, para um cenário sem Lula. A questão política que surge daí é a mais importante dos próximos dias e semanas. Qual vai ser a postura de Haddad em relação a Ciro e vice-versa? Um pensamento mais pragmático, mais conservador, mais de lógica eleitoral tradicional, levaria ambos a se degladiarem em busca de um espaço no segundo turno contra Bolsonaro ou contra Alckmin, numa situação mais improvável. Porém, esses dados, além do sentimento político do momento que nós vivemos, talvez recomendem o contrário, não um enfrentamento entre Ciro e Haddad, mas uma articulação entre esses dois candidatos, porque eles estão muito longe ainda de recuperar o conjunto dos votos ligados ao sentimento de oposição ao golpe. Esses votos não se evaporaram em 20 dias. Esse sentimento tende a ser cada vez mais forte. Isso abre a possibilidade, inclusive, mesmo não tendo ocorrido a formação de uma chapa única já no primeiro turno, que nós defendemos, que seria muito recomendável, mas de uma colaboração e do início de um compromisso entre esses dois candidatos, o que a gente tem chamado aqui de geringonça brasileira. significaria assumir, desde já, o compromisso de uma grande luta que virá depois das eleições, caso um deles seja eleito, para reverter a herança maldita do golpe, para reconstruir um projeto de país, para resgatar o Brasil, os direitos sociais, a Petrobras, a CLT, e para ir adiante, para pensar num país voltado para o século XXI. É perfeitamente possível que, mesmo havendo duas candidaturas, surja um entendimento em torno de algumas questões essenciais de reversão do golpe e de reconstrução de um projeto nacional, no caso, entre Haddad e Ciro, Ciro e Haddad. Isso significaria, inclusive, impulsionar a campanha dos parlamentares, senadores, deputados federais, necessários para essa nova fase, que virá, certamente, depois das eleições, em especial no caso da vitória ou de Ciro ou de Haddad, será preciso reverter as principais medidas adotadas pelo governo golpista e será preciso ir além em propostas de alternativas. Isso exigirá, além de mobilização popular, que é o elemento mais importante, uma grande bancada de parlamentares comprometidos com a reversão das políticas do golpe. Em terceiro lugar, essa articulação, essa sinalização de que Ciro e Haddad estão unidos em torno da reversão dessas medidas, em torno de um projeto político que tem divergências, mas tem aspectos muito comuns, permitiria mudar o clima das eleições. permitiria que, principalmente, as forças, as pessoas mais ligadas ao sentimento anti-golpe deixassem de se enfrentar umas às outras, em defesa de sua candidatura particular e fossem juntas para o que realmente é importante, que a denúncia do golpe, de suas medidas, e a proposição de que é necessário revogar essas medidas. Essa possibilidade precisará ser examinada e reforçada nos próximos dias. Amanhã sai uma pesquisa nova do Ibope. Hoje, atualmente, a cada dia, possíveis mudanças no cenário, é importante analisar. Na próxima sexta-feira sai uma nova pesquisa do Datafolha, mas mais importante que analisar é perceber que existe um cenário muito particular e nesse cenário esquisito. A lógica eleitoral e política convencional não funciona. É preciso pensar ações novas, composições novas, alternativas novas. E talvez a geringonça brasileira seja uma das mais importantes a examinar agora. Boa noite e até a próxima análise. Tchau, 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 tchau.